Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que eu tenha distância Diga não Mesmo em ser sendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Qualquer dia Com a lembrança Ate Qualquer dia O que vier Com a lembrança Ate Tal Ate O que vier Saliu Ate Uma Ate 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 Tchau.